Desde ontem está acontecendo o trabalho de montagem de toda a estrutura para o desfile de 7 de setembro em Picos, no centro da cidade. Nós vamos voltar ao vivo, direto para a avenida Nossa Senhora de Fátima, porque a Júlia Borges fala ao vivo de lá e vai trazer detalhes para a gente a respeito da interdição, né Júlia? A Secretaria de Trânsito precisou fazer a interdição da avenida para que fosse feita a montagem da estrutura. E eu pergunto para você como é que está a movimentação por aí, o que é que o motorista precisa fazer para fugir e encontrar uma rota alternativa. Mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde Clebson, boa tarde Picos e Regiões, preparativos para o desfile cívico 7 de setembro, já estão a todo vapor. E aqui em Picos já é tradição que esse desfile aconteça aqui na avenida Nossa Senhora de Fátima. E para isso, esse trecho precisou ser interditado desde ontem para a montagem de palcos e toda a estrutura necessária. Eu vou pedir aqui para o Ítalo mostrar para você ver como é que está o trânsito aqui nesse cruzamento que fica entre a Praça Josino Ferreira e Ferreira em frente aos Correios. A gente pode perceber que o trânsito está até fluindo de forma um pouco lenta, né? Porque vem pessoas que passam aqui pela Praça Josino Ferreira e vem também as pessoas que seguem sentido a avenida Nossa Senhora de Fátima. E a gente vai conversar agora com o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Picos, secretário Cristiano Portela. Boa tarde, secretário. Explica para a gente quais são as alternativas que o picoense, o motorista pode pegar para evitar esse trânsito agora. Porque foi necessária essa interdição dessa parte aqui da avenida Nossa Senhora de Fátima, da esquina da Praça Josino Ferreira em frente ao Correios, até o final da praça ali já pertinho da rua Coronel Francisco Assis. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós fomos chamados pela organização do desfile para que a gente pudesse fazer algumas intervenções próximo à rua Nossa Senhora de Fátima e à Coronel Francisco Santos para que a gente pudesse montar toda a estrutura do desfile cívico que vai acontecer. Cria alguns transtornos, a gente sabe disso, mas a secretaria vem dando apoio, vem estando perto para que o trânsito flua da melhor maneira possível. A gente pede e orienta os condutores para que eles evitem esse trecho, tentem criar rotas alternativas. Nós temos algumas ruas que podem fazer com que o trânsito seja menos conturbado aqui nesse trecho que está interditado. Mas a gente coloca sempre que a secretaria está ali juntinho, tem os agentes, tem tudo para ajudar aí no fluxo. Secretário, e no dia de hoje, quarta-feira, o trecho interditado vai ser apenas esse que já está ou vão aumentar? Por enquanto, só esse trecho, que é aqui da rua Coronel Antônio Rodrigues, aqui nos Correios, até lá na Francisco Frota, que é um quarteirão que vai ficar interditado. Amanhã, a partir das seis da manhã, a gente vai interditar todo o trecho até a Severo Lálio, a Avenida Nossa Senhora de Fátima começando lá na Severo Lálio, até aqui a Coronel Francisco Santos, até o semáforo, que é ali na feira, na Abílio Coelho, e as vias também transversais. Elas vão ficar impossibilitadas de adentrar na Nossa Senhora de Fátima. E aí até a gente faz aqui um pedido para os moradores que têm veículos, que tentem evitar o trânsito desses veículos nesses horários, porque o desfile deve demorar aí no máximo até umas quatro, seis da manhã, até umas dez horas. Eu acho que a gente já vai estar tirando o bloqueio e também a gente vai continuar. O trânsito vai começar às quatro da manhã, já temos a gente aí na rua para poder ajudar. E após também a gente vai ficar mais algum período, apesar de ser um dia feriado, o fluxo de veículos para o comércio é praticamente inexistente, mas tem a liberação do pessoal depois do desfile. Então a gente vai ficar antes, às quatro da manhã, e também uma hora, duas horas depois do desfile. Obrigada, secretário, pelas informações. Então é isso, você é picoense, durante hoje, quarta-feira, o trecho interditado vai ser apenas esse, que compreende aqui a altura da Praça José do Ferreira. Mas a partir de amanhã, toda a Avenida Nossa Senhora de Fátima e também essa rua seguinte, a Rua Coronel Francisco Santos, até a altura do semáforo ali na altura da feira, vai estar interditada até o término do desfile. Clebson.